... da Católica de Salvador, e essa semana nós estamos com as comunicações horárias das monografias da licenciatura. Os trabalhos... Os trabalhos, eles, são desenvolvidos pelos alunos do último ano, e eles têm uma orientação de profissionais daqui da casa ou externos, e também passam por uma banda examinadora, igual acontece com o bacharelado, só que é uma banda examinadora mais simplificada, onde é apenas avaliação do Varemba, após a exposição dos resultados da pesquisa e a aguição e consideração da banda quanto dos orientadores. As comunicações, elas têm um tempo de 30 minutos, e aí em seguida eu faço a composição da mesa, e então o orientador trabalha, faz a coordenação da mesa daí para frente, e disponibilizando...